Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui finalmente fazer aquele vídeo pra vocês contando a minha experiência com as colorações da marca Keune e atualizando vocês da minha nova cor de cabelo. Bom, se prepare que esse vídeo vai ser longo, gente, sim, porque eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz, todas as numerações que eu tentei, dar minha opinião sobre a marca e depois eu vou mostrar ainda a aplicação dela no cabelo. Então, esse vai ser um vídeo longo. Se tu não tiver interesse de ver esse vídeo, é só acessar o post do blog que vai estar linkado aqui no box de informação, onde tudo que eu te disser aqui, tanto a minha opinião quanto o resultado, as fotos de todas as misturas que eu já fiz com essa marca, vão estar lá. Então, tu pode ir diretamente pra lá e se poupar do meu blá blá blá. Bom, gente, e agora pra quem quer me escutar falando, é só continuar assistindo e vambora. Eu agradeci muito que o Sol resolveu dar um wasting de leve pra que eu pudesse vir aqui gravar na luz natural, pra que vocês pudessem ver mesmo a cor real que tá no meu cabelo. Então, essa daqui é a minha nova cor de ruivo. Olha só. Olha. Que é um ruivo médio, bem acobreado, e que eu, sinceramente, achei mó gato. Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, falar um pouquinho da marca. A Keune, ela é uma marca holandesa voltada pro mercado profissional. Então, ela não é uma marca super conhecida entre pessoas que não são da área profissional de cabelos, e nem pessoas, assim, que são muito apaixonadas por cabelo e pesquisam mais sobre o assunto. Eu, por exemplo, eu só fui conhecer a Keune depois que eu comecei a pintar meu cabelo de ruivo. Depois que eu comecei a participar de grupos no Facebook, que falavam sobre o assunto, que mostravam as colorações que usavam e tudo mais. Depois que eu conheci a marca, que eu comecei a ver as meninas pintando o cabelo com as tinturas da Keune, que eu comecei a ver o resultado dos ruivos que elas obtinham, e eu vi que eram cores muito bonitas, que eu comecei a pesquisar mais pra que eu pudesse vir adquirir, pra ver se ia ser bom pro meu cabelo e eu pudesse adquirir. As duas coisas, assim, que ficaram mais nítidas em todas as minhas pesquisas sobre a marca, era que as colorações da Keune eram as tintas que melhor fixavam no fio, então eram as que menos desbotavam, e eram as tintas com as menores taxas de dano pro cabelo. Então, seriam as tintas que menos iriam danificar, pelo menos, sim, na grande maioria das pessoas que usavam. E isso me chamou muito a atenção, porque o maior problema de pintar o cabelo, frequentemente, eu, por exemplo, eu pinto meu cabelo, gente, a cada 15 dias. Claro que não, o comprimento todo, mas o retoque de raiz é a cada 15 dias. Então, meu cabelo, nesse prazo de tempo muito curto, ele sofre uma química. Então, a tintura que pudesse menos danificar o meu cabelo, com certeza, seria a minha escolha. E o desbotamento, pra quem pinta o cabelo de ruivo, sabe que isso é um horror, é um saco. Tipo, às vezes a gente pinta o cabelo em 2, 3 dias, cadê o ruivo lindo, maravilhoso? Já foi ralo abaixo no banho. Então, realmente, fixação e não danificar o cabelo, são dois pilares que fizeram eu ir atrás dessa marca pra testar. A Keune foi a terceira marca profissional que eu testei de tinta pra cabelo. A primeira que eu usei foi a Alpha Parf, a linha Evolution of the Color, que não foi boa pro meu cabelo, em questão de cor, ela não ofereceu uma cor satisfatória pra mim, então eu abandonei ela. Depois, eu fui na Pratec Italy, que é uma marca boa, que eu obtinha uma cor que eu gostava e que me agradava, porém a fixação dela não era muito boa no meu cabelo. Eu tinha mechas no meu cabelo, que foi a forma que eu consegui remover a tintura anterior, foi fazendo mecha. Então, nas áreas onde estava descolorido, em pouquíssimo tempo, em uma, duas semanas após eu ter pintado, a tinta tinha saído por completo, ela não tinha desbotado, ela tinha saído, sabe? O cabelo estava ruivo em algumas partes e onde tinha mecha estava loiro, tinha saído completamente a tinta. Então, isso era algo que me incomodava bastante. Claro que eu podia vir com os tonalizantes e ir mantendo entre uma coloração e outra, mas é óbvio que era algo que me incomodava. Então, foi aí que eu fui atrás da Keune, conheci a marca, e adquiri ela para estar usando. Quando eu comprei a Keune, a primeira mistura que eu tentei foi a 9.43, que é um loiro claríssimo, acobreado, onde o reflexo é 60% cobre e 40% loiro. Isso que significa o 0.43. Com o mix, era o 0.44, que seria o cobre intenso, né? Então, eu fiz uma mistura de 3 quartos, mais ou menos, de 9, com 1 quarto de mix. Eu decapei o meu cabelo antes com um decap color para tirar o máximo da tintura da Tec Itali antes, para passar a Keune. Eu obtive esse resultado aqui. que é um ruivo super clarinho e que eu gostei muito. Depois, eu fiquei cerca de um mês retocando a raiz, tal, com essa coloração, com essa mistura. Eu só alterei depois a quantidade de mix. Eu comecei a passar quase meio a meio, porque eu queria que ficasse mais laranjinha. Depois disso, o que eu notei, gente? O desbotamento da Keune, ela era completamente diferente do desbotamento da Tec Itali. A Tec Itali saía por completo do meu cabelo. Tipo, saía onde estava descolorido, ficava descolorido, como se nunca tivesse passado tinta. A Keune, o que desbotava, era mais o reflexo da tinta. Eu usava uma 9, ou seja, eu usava um loiro claríssimo. Então, o meu cobre começava a sair e o meu cabelo ia tendendo a ficar um loiro um pouco mais dourado, que era a cor base dele. Então, foi aí que a Simone, ai, a minha amiga Simone do Book Pink U, super beijo, amiga, ela me recomendou misturar a 9 e ao mix a tintura 8.4, que seria um loiro médio acobreado, sem o 3. E aí, eu comecei a fazer a mistura de 1 terço de 8, 1 terço de 9 e 1 terço do mix 0.44 e um tiquinho, e quando eu falo um tiquinho, é cerca de 1, 2 centímetros do mix 0.33, só para ficar um reflexo um pouco mais douradinho no conjunto geral da obra. Deu um resultado muito bonito, deu este resultado aqui. que eu adorei, porém, novamente, no desbotamento, a base 9 acabava predominando. Então, conforme ia passando o tempo, o meu cabelo ia voltando para a base 9, que era da coloração que eu estava pintando inicialmente, que foi a primeira mistura que eu tentei da Keune. E aí, eu entrei numa crise capilar, sério. As meninas lá do grupo, do Face, aliás, beijo para todas elas, muito obrigada por me aguentarem, os meus dramas, as minhas loucuras, viram que eu passei, assim, por uma depressão, que eu não sabia o que fazer da vida, não sabia que cor usar e tal. Então, foi aí que elas mesmas me sugeriram tentar a 8.4 sozinha, tirar a 9. Eu podia colocar a 8.4 com os mix, mas tirar a 9, já que o problema estava sendo a base nova. Tipo, eu queria um ruivo claro, mas eu não queria que fosse um ruivo muito loiro. Coisa da minha cabeça, né? Como é que eu ia criar um ruivo claro sem ser loiro? Não tinha como. Então, foi aí que eu falei, não, vou tentar, então, a 8.4. Coloquei 8.4 com um tiquinho de cada um dos mix. Então, foi cerca de 2 centímetros do mix 4.4 com mix 3.3. E aí, deu essa tonalidade de cabelo que eu amei. Eu acho que agora eu vou sossegar o facho, sossegar a periquita nessa cor, e vou ficar só retocando mesmo com a 8, e vou desistir da 9. Porque, por mais que eu gostasse do resultado da 9, o desbotamento pra base 9 me incomodava. Então, era algo assim, não tinha como. Se eu queria pintar com uma base 9, eu ia ter que aprender a viver com a base 9 mais desbotadinha. Então, não tinha, sabe, o que fazer. E foi aí que eu falei, não, vou então pra base 8. Vou descer um pouco o tom, mas vou ficar com um ruivo mais intenso, como que era o que mais tava me agradando por momento. Então, foi aí que eu cheguei a esta cor, que eu estou amando. Vai ter mais fotos no blog, vai ter fotos das proporções e tudo mais, lá certinho, das tinturas. Quanto a oxigenada, que me perguntam bastante. Oxigenada pra abrir o meu cabelo, gente, o meu cabelo, a cor dele é preto. Assim, o meu cabelo, gente, natural, natural, sem eu ter química nenhuma, ele é assim. Então, vocês vejam, aí ele não tinha progressiva, ele não tinha alisamento, e ele não tinha nenhuma coloração. Ele era um cabelo virgem, eu só tava com chapinha. O meu cabelo virgem, ele é uma base 1. Tipo, ele é preto, 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 gente. Isso vem da minha descendência indígena. Então, pra abrir a minha raiz, e ela ficar bem clarinha assim, vocês vejam que a minha raiz, gente, abre completamente pro 8 ou pro 9. Na época que eu usava o 9, ela abria pro 9 certinho. Eu preciso usar a oxigenada de volume 40. Eu também comprei a oxigenada da Keune, porque é o melhor, né, a gente usar a marca da coloração com a marca da oxigenada, porque, afinal, elas foram desenvolvidas para serem usadas juntas. Então, a oxigenada 40. Porém, no comprimento, como o meu cabelo já estava com uma base muito clara, ele não precisava ser mais clareável, ele só precisava abrir a cutícula o suficiente pra fixar a tinta. Então, no comprimento, eu usei a oxigenada de volume 20, que no momento eu não tenho a da Keune, tá? Eu comprei, mas eu tô esperando chegar. Então, eu usei uma 20 da Ígora, que eu tenho aqui em casa, que, inclusive, é esta daqui, tá? Mas eu já dei jeito de comprar a 20 pra ficar usando no comprimento apenas a 20 e a 40 apenas na raiz, certo? Então, essa é a minha atual cor, 8.4 com os mix 0.33 e 0.44. Bom, agora que vocês já estão devidamente atualizadas na minha coloração, na minha cor, eu vou contar pra vocês, então, sobre como essa tinta se comportou no meu cabelo. Falando, primeiramente, de desbotamento. Eu acho que eu já, né, falei tudo o que tinha pra falar durante a minha historinha das misturas que eu fiz. O desbotamento dela sempre foi mais no reflexo. Então, quando eu tava usando a 9.43, o reflexo mais cobre, mais dourado, acabava ficando mais ameno. Ele nunca foi completamente embora. Tipo, eu nunca cheguei ao ponto de olhar pro meu cabelo e não ver mais um reflexo cobre. Não. Mas a base 9, é claro que elas predominavam. Diferente da Tec Italy, ela nunca saiu pro completo do meu fio. Tanto que, eu fiz aquelas californianas que descoloriam tudo isso daqui do meu cabelo. Tipo, só livrou, assim, um palmo do meu cabelo. O resto tudo foi descolorido. Nunca elas desbotou a ponto de aparecer novamente todo descolorido aqui das pontas. Então, isso não aconteceu. Tanto que, é engraçado, que ela sempre desbotou uniformemente. Tanto das pontas descoloridas, quanto da raiz. Então, meu cabelo, com ela, nunca ficou manchado. Ele, mesmo o meu cabelo tendo sido descolorido da metade pra baixo, até mais da metade, né, daqui pra baixo, ele desbotava uniformemente. Então, essa parte aqui descolorida nunca desbotou mais a ponto de ficar mais claro do que aqui e assim por diante. Então, realmente foi bem satisfatório no quesito de desbotamento. E agora, vamos falar se ela danificou ou não o meu cabelo. A primeira vez que eu pintei com ela, foi até engraçado. Porque eu decapei o meu cabelo duas vezes, antes de partir pra ela. Decapei com Decap Color duas vezes. E fiz um swap cap, que é shampoo pós-descolorante e água oxigenada misturada no cabelo. Pra tirar o máximo de tinta possível. Lavei com o shampoo anti-resíduo e aí vim com ela. Então, meu cabelo, ele tinha tudo pra estar fragilizado e sofrer o máximo de dano possível com uma coloração. Isso não aconteceu. Quando, sempre que eu pinto meu cabelo com a Keone, a sensação que eu tenho quando eu termino, quando eu retiro a tinta e seco, é que o meu cabelo, tipo, sofreu uma hidratação. Porque ele fica tão macio, tão soltinho e tão sedoso, que não parece que ele sofreu uma química. E sim, que ele tenha sido hidratado ou alguma coisa do tipo. Então, realmente, eu fiquei muito, muito, muito surpresa quanto a isso. Porque quando a gente lê as pessoas falando, ah, não danifica, não danifica tanto. A gente nunca tem aquela certeza do que quando a gente faz no cabelo e vê que, realmente, de fato, é isso que acontece. Claro que, se o seu cabelo está danificado, ela não vai melhorar, ela não vai ser um tratamento que vai recuperar o seu fio. Mas se o seu cabelo está saudável, ela não vai danificá-lo ou danificar tanto assim. Porque, é claro, com cada cabelo é um caso. Então, pode dar super certo pra mim, mas pra outra pessoa, talvez ela não seja tão benéfica, talvez ela resseque um pouco. Isso varia de cabelo pra cabelo, eu tô contando a minha experiência. Então, gente, pra mim, que pinto o cabelo tão seguido, que é de 15 em 15 dias, eu preciso retocar raiz, porque meu cabelo cresce muito e eu não gosto de raiz aparente. Uma tinta que não danifica o cabelo, que não oferece ressecamento, não deixa o cabelo poroso, apesar de ser mais cara, compensa, vale a pena. Porque não adianta tu retocar o cabelo cada 15 dias, uma vez por mês, tá sempre com a cor linda e com o fio danificado. Então, apesar dela ser cara, sim, ela é, pra mim, compensa. E eu prefiro investir nisso, deixar de comprar, por exemplo, uma roupa naquele mês, um sapato, não comprar tanta maquiagem pra investir nessa coloração. Eu vou deixar indicando pra vocês o vendedor no eBay, que eu compro essa tintura, a loja da Gleice, do Desocupado é a Mãe, beijo Gleice, que ela até me mandou algumas colorações de presente, ela comercializa a Keone por um dos preços mais bacanas aqui, já no território brasileiro, que é por volta de R$35,00. Também vou deixar pra vocês a indicação de uma vendedora no Mercado Livre, onde eu comprei alguns produtos da Keone, também colorações, que deu super certo. Então, eu vou deixar essas três indicações, que são lugares que eu conheço, que eu confio e que eu já tive experiência, tá? Então, tem aí uma opção do eBay, onde tu pode comprar a coloração por um valor mais em conta. Eu pago cerca de R$7,99 na tinta. A lojinha da Gleice, que é por volta de R$35,00 e no Mercado Livre, nessa vendedora, está R$36,90. Então, o preço regula. Então, eu vou deixar aí as três opções pra vocês, pra vocês verem o que vocês acham melhor, onde vocês preferem adquirir. E agora, fiquem com a aplicação do produto no cabelo. Esse takezinho que eu gravei, retocando a minha raiz e o comprimento com a tintura, foi com a segunda mistura que eu fiz, que foi de 9, 8 e mix. Então, não é a minha cor atual. Porém, eu só mesmo quis mostrar pra vocês como que eu faço. Que eu primeiro pinto a raiz, depois eu pinto o comprimento. Então, eu queria mostrar pra vocês esse processo. Não é mais essa mistura que eu tô fazendo, mas o processo de como eu pinto continua sendo igual. Então, eu espero que vocês aproveitem, gostem. Desculpem aí o vídeo super longo. Acesse o blog pra mais informações. E... Eu começo preparando a mistura que eu vou usar na raiz dos cabelos, onde eu coloco três partes iguais das colorações. 9.43, 8.4 e o mix 0.44, com só um tiquinho do mix 0.33. A oxigenada que eu utilizo na raiz é a de volume 40, e eu coloco a proporção de 1,5 de oxigenada para 1 de tintura. E misturo bem. Antes de aplicar a tinta, eu coloco hidratante na testa, pescoço, pra evitar manchas. E essa primeira mistura, eu aplico apenas na raiz dos cabelos. Música Após aplicar a coloração na raiz, eu faço a mistura que eu vou aplicar no comprimento, onde eu uso as mesmas colorações nas mesmas proporções. Troco apenas a oxigenada, de volume 40 para 20. Música A aplicação eu faço igual de uma máscara, enluvando a tinta, mecha por mecha. O tempo de pausa que eu aguardo é de 45 minutos, já contando o tempo, desde a aplicação da tinta na raiz. Remova-o com o shampoo Color Care, também da Keuny, e aplico logo a seguir a máscara Sleek & Shine, que é uma reconstrutora muito potente. Esse então é o resultado do cabelo, após a coloração. Vocês vejam que ele fica bem uniforme, desde a raiz até o comprimento, mesmo tendo utilizado oxigenadas de volumagem diferente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se gostaram, acessem o blog para maiores informações, dê seu positivo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri